Eu não sou maior que ele. Hoje, em cima do ringue, eu sou melhor que ele. Fala pessoal, esse é o canal do Fight Music Show. E essa polêmica no mundo do boxe brasileiro que surgiu após Yamaguchi Falcão falar em um podcast que se considera atualmente melhor que Popó. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. Você desafiaria o Popó? Na hora, só ele falar comigo que eu quero aposentar ele. Não, porque o esporte que ele faz, o esporte que ele se aposentou... Você está nativo ainda. Eu estou nativo, eu estou na realidade. Eu não aceito perder Popó. Popó é um craque, é um fenômeno. Mas hoje não. Hoje, sinceramente, o Yamaguchi é primeiro que Popó. Popó, campeão mundial, tetra campeão, o cara é foda. Mas ele não é mais o Popó, sinceramente, infelizmente. Popó, ele até falou, eu não quero lutar com atletas nativas. Porque ele sabe do problema que ele vai ter. Estou falando comigo, só eu não. Estou falando com outros atletas também que estiver nativas. Mas dá problema para ele. Porque eu sou atleta. Eu sei pensar em uma luta. Eu sei boxear. Eu sei girar Popó. Eu sei brigar com Popó, entendeu? Eu sei assistir muito a luta do Popó. O Popó, para mim, é um ídolo. Eu gosto muito do estilo de luta dele. Para mim, foi um cara que tinha a mão pesada. Onde pegava. Onde pegava o nascer cabelo. Fala, galera. Olha só. Está rolando um post aí entre o Popó. E... Eu não sou maior que ele. Hoje, em cima do ringue, eu sou melhor que ele. Mas a história dele é a coisa mais linda. Popó, o que ele fez pelo boxe, quatro vezes campeão no mundo. Ninguém no Brasil vai conseguir bater esse recorde dele. Mas olha, em cima do ringue, sim, eu sou melhor que ele. Mas Popó sempre vai ser o maior de todos. Valeu? Estamos juntos. Vamos fazer isso acontecer, hein? Popó, B.S. Amagos. Pegue aí, hein? É, pessoal. Está aí uma luta que seria, no mínimo, interessante de assistir, não acha? Deixa nos comentários o que achou. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.